para todos da nossa população, não apenas do mundo, do Brasil, mas também na nossa cidade de Peixas do Sul. E eu posso dar como referência o que aconteceu em 2018 a 2019, quando nós proporcionamos o refis pelo fundo da Casa Popular, quando estávamos na Secretaria de Habitação. E só para que os senhores e as senhoras tenham ideia do quanto este projeto é essencial, principalmente neste momento, que nós tínhamos 16 milhões de pessoas que, infelizmente, não puderam cumprir com as suas obrigações, não puderam quitar os seus contratos com a Secretaria da Habitação. E durante um tempo, então, que a gente conseguiu, pela aprovação desta casa na legislatura passada, nós trouxemos em torno de 2 milhões de reais para o fundo da Casa Popular. Com qual objetivo? Em primeiro lugar, condicionar aquelas pessoas que, infelizmente, adquiriram os seus contratos com habitação, seja de uma casa, de um sobrado ou de um apartamento, que não conseguiram pagar, estavam prestes a perderem a sua moradia ou o seu lote. E isso, então, trouxe aquelas pessoas, naquele momento, uma situação de segurança, uma situação de humanização e também, de uma certa forma, muitas pessoas que ali tinham contratos atrasados puderam, com uma situação de desconto, até poder fazer com que o seu contrato viesse a ser pago de uma forma integral. Então, é um projeto muito bom e nós estaremos votando favorável no momento oportuno. Era isso, Sr. Presidente. Peço aos nobres pares...